Galera, eu fui convidada para o Desafio Rexona. Eu vou vestir uma camiseta cinza para ensaiar uma nova coreografia e juntos a gente vai testar a superioridade de Rexona 72 horas. Vamos lá? Olha, gente, eu já estou exausta, mas olha isso. Nada de pizza, axila sequinha, bombando. Rexona segue te protegendo quando os outros te abandonam. Tchau, tchau.